Oi, meus amores! Tudo bom, minhas lindonas? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é de se arrume comigo, gente! Dá uns oedos nessa cara aí da pessoa, né? Eu tomei banho, a gente vai dar umas raizinhas e eu vou gravar pra vocês, gente, o meu humano, que vocês estão me pedindo muito vídeos assim aqui pro canal. Então, bora lá! Já clica muito, muito, muito no gostei, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo que me grava mais vezes e bora lá! Bom, gente, eu vou ir falando, vou mostrando pra vocês o que eu tô usando, tá? Vou usar essa base aqui da Ruby Rose, ó. A cor que eu uso é a L4 e eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, ó, chatinho, que eu recebi lá da New Chic, tem vídeo aqui no canal dos recebidos que eu recebi de lá. Eu aplico, não aplico muito não, vou aplicar pouquinho porque eu não preciso de um rebocão nesse momento. Fala, canimei! Tô usando um espelhinho aqui, então se eu ficar olhando pro lado, releve, tá? Vou fazer um pouquinho pra cá, pra não ficar aquela divisória, né? Ai, gente, tô fazendo maquiagem, recebendo massagem. Existe coisa melhor nessa vida? Gente, já passei a base. Não passei uma coisa muito forte porque, igual eu falei pra vocês, é uma coisinha simples, a gente só vai dar uma saídinha. Vou usar esse quarteto da Dylos, de sobrancelhas. É o que eu sempre uso, gente, eu gosto bastante. Ó, eu gosto bastante desse. E a cor que eu mais uso é essa cor aqui, que já tá até funda, já... Ops, balançou aí, foi mal. Então, bora lá, comecei a preencher a sobrancelha. Gente, olha a diferença de umas no Brasília com outras, tem muita diferença. Vou terminar a outra sobrancelha e já volto. Bom, meus amores, já voltei, sobrancelhas prontas. Agora eu vou usar essa paletinha aqui que eu tenho, que nem sei o nome disso mais. Eu comprei ele no Paraguai, tem vídeo de compreensão aqui no canal, pra quem acompanha o canal aí viu. Vou usar um pó mais clarinho na região aqui das minhas olheiras, porque são companheiras infinitas, que nunca se acabam, são essas olheiras. Vou passar aqui o mais clarinho. Assim. Mudei vocês pro lado de cá, que eu acho que aqui tá melhor, né, gente? Então, passei o pó mais clarinho, né? E vou usar esse mais escurinho aqui pra fazer um contorninho. Vamos esconder um pouquinho as papadinhas também, né, gente? Um pouquinho aqui na testa. A gente manda aí o testinha. E eu faço fininho assim, só pra dar uma ajeitadinha no nariz também. Mas bem direito. Nada muito sério, sabe? Pronto. Eu não gosto muito de passar pó no rosto inteiro. Geralmente eu passo só mais assim na olheira mesmo. E pronto. Vou passar um blanchezinho. Só pra dar uma cor, sabe? De saúde, assim. E eu usei tudo essa mesma paleta aqui, tá, gente? Pra finalizar, vou usar essa máscara aqui da Bella Family. Ela é 4D. O pincelzinho dela é bem mãozinho, ó. Pronto, já passei uma máscara. Passei bem de leves também. E eu não passei na parte de baixo, porque eu não gosto muito de passar na parte de baixo. Eu passo às vezes, de vez em quando. E, gente, pra finalizar, vou passar um pouquinho desse iluminador aqui, ó, que eu gosto dele. Pra dar um glamour, sabe? Consegue ver? Olha como ele é bonito. Só um pouquinho aqui, só pra dar um... Um brilhãozinho. Sabe? Olha, bem bonitinho. Vai ficar bonitinho. E eu gosto de passar aqui também. E pronto, gente. Não, já o cabelo. Eu não vou fazer muito nada, muito no meu cabelo. Só vou soltar ele, dar uma penteada nele. E pronto. E só. E vou trocar de roupa e já volto a mostrar pra vocês. Ó, gente. No meu cabelo eu não vou fazer nada. Eu só soltei ele mesmo. Eu lavei ele ontem. Então ele tá limpinho, cheiroso. Ele tá bem brilhoso. Porque eu tô usando um kit maravilhoso de produtinhos aqui pro cabelo. Provavelmente eu vou mostrar ele no vlog que eu tô gravando também. Que eu tô gravando vídeo aqui pra vocês. Tô gravando vlog desse vídeo também. Então, com certeza, eu vou mostrar ele no vlog. Fica ligadinho aqui no canal pra vocês verem. Gente, é maravilhoso esse kit que eu tô usando. Ó, vocês conseguem ver o brilho que tá esse cabelo, né, gente? Olha isso. Então é isso. Eu vou trocar de roupa e já volto. Bom, meus amores, já estou pronta. Então eu coloquei esse vestidinho aqui, ó. Já mostro mais com detalhes pra vocês. Coloquei esse relógio lindo que eu recebi lá da loja Sofell, gente. É uma loja maravilhosa que tem vários produtos que você pode personalizar. Muito lindos os produtos de lá e de muita boa qualidade, gente. Veio tudo certinho, muito bonitinho. Olha ele nesse rosa clarinho. Eu tenho que arrumar a hora. Acabei de colocar ele, ó. Olha, ele é muito bonito. Eu tenho que arrumar a hora, igual eu falei pra vocês. Olha, uma gracinha. Acho que super combinou com o look. Bom, gente, é isso. Eu não passei nem o botão, né? Agora que eu percebi. Mas, enfim, já estou pronta. Deixa eu mostrar meu look mais com detalhe pra vocês. Então, eu coloquei esse vestidinho, esse vestidinho aqui, que ele é bem verãozinho, ó, bem bonitinho. E coloquei esse coletinho por cima, que eu achei que ficou bem legal, que ele é quase do tamanho do vestido. Que esse coletinho aqui eu ganhei de presente da minha sogra de aniversário. Eu achei que ficou lindo, gente. Muito bonitinho. E no pé eu coloquei uma sapatilha preta também, pra não ficar muito colorido, né, gente? Vou mostrar no espelho esse look pra vocês, pra vocês verem melhor. Bom, meus amores, então ficou assim, ó. Ignora esse trepezinho que eu tava gravando. Ó. Ficou bem bonitinho, bem confortável. Ó, bem... Essa sapatinha, ela é da Anacapri. Sapatinha, sapatilha, né, da Anacapri. Muito confortável. E é isso, gente. Ó, meu relógio super combinou com o look. Eu achei que ficou bem bonitinho, porque ele é uma cor clarinha, né? Ah, não sei se vocês notaram, mas eu fiz um tupetinho aqui, pra não ficar solto, pra ficar mexendo, pra vai pra cá, com o cabelo toda hora, sabe? E é isso, gente. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. E se arrume comigo, assim, mais rapidinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar no gostei, meus amores. E se inscrever aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. Um grande beijo. Vai lá no site, conferir os produtinhos personalizados, gente, que vocês vão amar. E o preço é super em conta. Vou deixar o link aqui no box de informação. É isso, meus amores. Um grande beijo. Fica com Deus. E tchau.